Fala galera, novamente aqui no canal, mas eu tô react, hoje é react 3 em 1, fiz assim, mas é 3 em 1, cara Rap, então, eletrifique, então exploda, e... Então se afogue, eu não disse na ordem não, mas vai ser na ordem, então eletrifique, então se afogue, então exploda, que é a seguida do TK Vamos lá do TK Rap, né, antes de começar, primeiro no link de inscrição do meu canal de rap, pra quem não sabe, eu também Pra quem não sabe, pra quem não sabe, eu tenho um canal de rap também, meu rap vai estar na primeira link de inscrição Confere, aquela força, aquela moral, conferindo e se inscrever no meu canal de rap, tá bom? Então vamos lá, sem mais a longa, dá pra sair um somzinho foda do Lulevi, talvez amanhã é um quarto, então Já se inscreve, fica ligado que vai sair esse som gostosinho, tá bom? Já Quantos volts você acha que seu corpo suporta? Atenção, percorrerá seu corpo rapidamente E só então, você sentirá o verdadeiro poder da eletricidade Goro Goro no Mi, Akuma no Mi, de classe Logia, dono da razão Eu caminhei pela eletricidade, na vila do céu tá chovendo, trocum Tô observando como o meu haki, me transformei na eletricidade Reanimei meu próprio coração, descarrega energia sem ter piedade Só vi o Sokyo que lua, roxo sombrio da lua A eletricidade puxa pelo corpo, assassino vagando nas ruas Se o tempo é curto, eu disparo Se a luta é difícil, eu encaro Se quiser me enfrentar, eu libero os voos Seus batimentos, eu faro Sabe, eu vim de outro mundo, então leia meu livro Libero em todo o meu poder O garoto dos raios do livro vermelho O primeiro poder é SAKER Vou me tornar o rei dos Lamondos Liberando o poder do SAKERUGA Se inimigo for forte, receba o quarto Ó, o SAKERUGA Na calada da noite, o mamudo obscuro caminha em meio a sombras Se o raio amarelo te deixa com medo, o raio azul te assombra Invoca no trovão pela palma da mão ou queimeu seu livro de escreva Indica a sensação de ser despedaçado pelo meu seus Eu vou liberar em você meu poder Cinta os vozes sem elevação Olhe pro céu e aperça o seu fim Esse é o poder de um todo trovão Com essa energia que corre nas veias ser a consequência da habilidade Então eletrifique Com minha eletricidade Eu vou liberar em você meu poder Cinta os vozes sem elevação Olhe pro céu e aperça o seu fim Esse é o poder de um todo trovão Com essa energia que corre nas veias ser a consequência da habilidade Então eletrifique Com minha eletricidade É que esse meu poder é lendário, daro Eu libero tudo, cê não é paro, paro Rafa do poder acerta o alvo, alvo Se tá em perigo é de sal, sal Tão curto o circuito, esse é o intuito Pra me destacar nessa academia Tô liberando dois bilhões de vozes Recebo o total da minha energia Me caça, chucaça Me saca, te caça Raigun, te mata Seu coração para Super canhão eletromagnético Tá no caminho é seu dia de azar Tô liberando um bilhão de vozes Seu corpo inteiro vai deteriorar Eu libero meu poder sagrado Os inimigos sabem me temer Sou cavaleiro ranking diamante Os pecadores eu faço sofrer Olho pro céu e recebo o trovão Esse poder eu me fico consagrado Cita o corte da espada divina Porque eu sou cavaleiro sagrado Acha que pode com raica Vem peitar pra ver Eu liberei o meu de douro E perfurei você Invoquei a pantera negra Pra trazer seu fim Te odeio tanto, olhe pro céu Receba! Eu vou liberar em você meu poder Te dar os vozes sem elevação Olhe pro céu e abrça o seu fim Esse poder te rodou do trovão Toda essa energia que corre nas veias Ser a consequência da habilidade Então, eletrifique Por mim, eletricidade Eu vou liberar em você meu poder Te dar os vozes sem elevação Olhe pro céu e abrça o seu fim Esse poder te rodou do trovão Toda essa energia que corre nas veias Ser a consequência da habilidade Então, eletrifique Por mim, eletricidade Plexus, Trio, Firely, Leo Mago de elite rank S tem raio nas veias Tô transformando o próprio corpo Em eletricidade Sinta a tensão da condução E a dor de vencer Sabe eu sou super? Um super choque Tô conduzindo a eletricidade Eu tô voando na tampa de lixo Sabe meu mano que não tem maldade Magnetes não existem objetos Fala comigo que não tem problema Fica ligado aí Eu dou choque no seu sistema Posso rugido vindo do leão Esse inimigo na minha frente vira caça Sinto o poder da armadura de ouro Já me tornei o melhor dessa raça Receba meu golpe veloz como a luz Não faz diferença sua cara faça Então tente sobreviver Relofa com de plasma Cavaleiro estragado do reino De conversa Desenso por luta Que o Datoro nego Conduzindo os raios Por todo o meu corpo Na velocidade Sou sempre o primeiro Recirando o trovão Cansador de ioniza Saqueza a espada Não sobra nenhum Pika Pika Seu Eu vou liberar em você meu poder Tinta os votos sem elevação Olhe pro céu e abrça o seu fim Esse é o poder de o Deus do trocão Solta essa energia que corre nas veias Ser a consequência da habilidade Então eletrifique Com mim eletrificidade Eu vou liberar em você meu poder Tinta os votos sem elevação Olhe pro céu e abrça o seu fim Esse é o poder de o Deus do trocão Solta essa energia que corre nas veias Para você a consequência da habilidade Então eletrifique Com mim eletricidade Vocês não são nada Apenas escravos da ignorância Sentirão o verdadeiro poder de um Deus Da eletricidade Caralho eu teria medo Se eu tivesse uma voz dessa assim Do nada aparecia Rapaz Cara o TK quebrou tudo nesse som Esse som tá muito bom Ele teve várias variações de flow assim Misturando com trap Rap normal E dentre outras coisas Juntar personagens assim Ele começou numa levada de três personagens Aí depois foi mais três personagens Depois ele juntou uns quatro Cinco personagens ali para finalizar Muito bom Cara me arrepiei ali Tem uns partes que eu me arrepiei Que tá muito foda cara Tá muito foda Rapaz o TK tão eletrifique Vamos lá agora para Rap não Então se afoga Tobirama, Tancharo Katara e Não sei quem lá É... Participação do MH Rap Vamos lá Sem mais delas Já Aí Já parou para escutar as músicas no Spotify? E também nas outras plataformas digitais? Tá esperando o que? Link na descrição Yeah Cê vai se afogar Se tu mexer com meu mano TK Yeah Convoca o shield no beat Sabe que o Pking gosta de dropar Yeah É a dupla do ano mano Não tem como se negar Hoje quem vai te afogar É TK e MH Três quartos da terra Recomposto por água Vocês todos fracassados Vivem no meu mundo E serão consumidos pela água Segundo o Hokage Invocando o Wokoku Más vento do sul Irmão do primeiro Linhagem de sangue Tô vira seijo Matando o Tihas Com o meu Kage Puxil Jantando o mal Na linha de frente Caminho na água Guerra mundia Reus Abu Passa o mar Meto espada no Kaká de Hatay Chama o Haku Conja nos cara Quegue quem cai A máscara na paz Campa do Ju Pega espada do Zabu Troca a linha O Dejabu Timita Kakatsu Olho a bradu Treme e vai no meu Ninjou Quando a chuva cai A força aumenta o inimigo Afundo Destruindo o nosso espaço E esse contemple O poder do rei do mar profundo Você não é fário Também Sua maior fraqueza É ser um herói Surte a sua frota inteira Que o inferno Tô sozinho a destroy Piloto do Chapeau de Paleo Eu tô no controle Da reembarcação Do Goi Murray pra Rock O Homem-Peixe tá perigosão Convocado Meus Tubarão Baleia tem medo mesmo É waste Tipo Kai Se eu te inundar com esse Fica feia Ninguém segura esse Segui do pai Eu cheguei mandando suitão Na vibe de te inundar O tempo vou ter vindo do oceano Se mexer tu vai se afogar Ele sabe que esse é meu dom Só quero te naufragar Controlo o ato de todo o planeta Só o outro tsunami do mar Eu cheguei mandando suitão Na vibe de te inundar O tempo vou ter vindo do oceano Se mexer tu vai se afogar Ele sabe que esse é meu dom Só quero te naufragar Controlo o ato de todo o planeta Só o outro tsunami do mar Eu fico criando na treco do sul Tô fazendo a cajeto do Avatar Bate de crédito Canaça do voo Escalou se vou apagar Essa catara minha raiva se para Vai refora minha dominação Eu tô mudando o estado da água E canjela na sexta cação Controla no ar Controla a água Controla a terra Mesmo que passe milhares de anos Minha aranha de sangue Domine em pé Quero lutar Me fortificar E pro inimigo Eu só digo que cor Eu sou o Avatar Mais forte da terra Seis tu são pela diante da cor Eu sou a Hanca Terceira Espaça Cadê seu fosanguei Enchila o Escrima Sentivo a forma da liberação São ondas de água Que mudam o clima Evito a forma da água Redor Tira apertoado nessa direção Corrente de água Que já foi lançada Apoga no dolos dessa região O imperador do selo não chegou Como o tridente te faço sangrar Imprete a minha armadura de ouro O teu futuro não vou controlar o mar Sinto o poder vidro de Poseidon Seu corpo vagando do mar abandono Pague com a vida seu velho imaldito Com o monstro efeito vai me assustar Eu cheguei manhando suitão Na vaibide te inundar Protego o poder vidro do oceano Se mexer tu vai se afocar Eles sabem que essa é meu dó, só quero te naufragar Controlo a água de todo o planeta, saúde, tsunami do mar Eu cheguei mandando suídom, nava e vídeo te inundado O tempo for devido do oceano, se mexer tu vai se afogar Eles sabem que essa é meu dó, só quero te naufragar Controlo a água de todo o planeta, saúde, tsunami do mar Estou na fome, eu vou ser aumentada, minha cartona é piada De tudo posso cortar, eu faço todos os inimigos Perdoa toda a esperança, estou dentro da minha venta Eu vou no capital, faço o olho, sucupado e alto fora Eu já tiro minha peça, é estímida, você sente a pressão Minha cartona se cortando, sua cabeça exagirando Elevando a maré com a minha inspiração Quarta-forma cheio, segunda forma é ruzuguru Retalho com nitirinto, nenhum ânimo é viver pra matar Agora eu sou o exterminador, respiração da água Eles dizem clamador, transgiro Fazemos ver o que bate com a sal Eu sou o tom, eu vou te aprisionar Sou de a cara e eu sugar O advogado sentiu a pressão O chica que quiser me nadando na água, ativo o mal do tubarão Eu com a mãe, Pedro matou, nem pai ninguém Do submerso chamando minha gang Passa o trono ou eu lanço o trident Lá na liga eles sempre falam bem Tanto peixe que eu sou com as de cem Força e telecinese nós já tem Dentro do chat, mar, estamos bem Eu cheguei mandando suイ dão Na vibe de ti no rungado Do tempo vante伏 do oceano Se mexe, tu vai se afogar Eles sabem quem 자 é meu don Só que eu te naufragado Controlo a data de todo o planeta Sou útil o tsunami do mar Eu cheguei mandando suitor Na vibe de ti no rungado O tempo vante外伏 do oceano Se mexe, tu vai se afogar Eles sabem quem 자 é meu don Só que eu te naufragado Controlo a data de todos os planetas Sou útil o tsunami do mar eu me tornei o próprio oceano não conseguirá escapar diante as profundezas do mar não importa onde te esconda eu o encontrarei tá aí, M&H e TK Rap, rapaz TK Rap mandou um speed flowzinho lá, sim não tão rápido, mas foi um speed flowzinho aí veio o M&H Rap na levada mais tranquilona, né ali, bicho, os cabras mandaram bem, viu TK e M&H vamos lá, então, agora, então, exploda deidara, bakugou, kimbley kimbley de metal que mexe, né explosão atômica vamos lá, sem mais elandas já você já tá me deixando puto um bom rival é aquele que considera você no auge use tudo o que você tem e perca pra mim me luna Mercedes me luna Mercedes me luna Mercedes esconda com a minha explosão me luna Mercedes me luna Mercedes me luna Mercedes te deixei em estado de combustão Me escondou de faz boom, eu ergo a mão, kkkcabum Sua morte já chegou, eu tô na sua frente, só vai com gol Sua nita vem serena, meu poder exclusivo esporte você E seu ogeco vem na sua cara, TINÉ! Assista da Katsuki, eu tô voando livre, então repara Na sua gira exclusiva, é triste da escondão, deitara Posto dentro dos céus, até que não sobe nenhum Então recebo o poder da C4, que é boom! Círculo de transmutação, tatuado na palma das nas mãos Eu trago o poder explosivo, agressivo de morto assim Mundo na posse da pedra, filosofal, eu me sinto vivo Chegando os braços do calor, acumulado, arrancado um ambiente, meu poder faz boom Destruindo os cidades, os fortores, logo a escala, a pressão é aumentada, só com o boom, faz boom O monstro aqui vai vencer, e eu, quando a gente não perecer E a mão de soltar, além da paz e a sua fé no morto, a gente tem que perder Escolta com a minha explosão Escolta com a minha explosão Te deste enganado de compulsão Capadeira, chagada, filha de tele na vaceração Apotando a espada, recebo o impacto da explosão Tem arroz, capitais Óculos, eles em instantes Abitir o brilho da minha explosão Detonação, brilhante! Facilou na minha frente, que irá te mata Piscicivo, compulsivo, princípio com fata É pelo meu identidade, sem punição Miniatura implantada por explosão O meu estilo é tipo killer, eu killer queen Tudo que eu toco, vira bom, vai ser francinho Vivendo a vida tranquila, eu me contento Eu te escondo em diversas dias do tempo Resolvo o corpo, fazendo explosão Cabum Sua persistência, não te leva a lugar nenhum Eu me explodo, resvaindo a vida aqui Com o amor do quarenta e quase abono no mim Se eu entrar nesse combate, eu explodo você Arranquei o braço do cônpris, ele perecer Inédito, não suba, sou o egomín Você é minha magia, então me ama Apaga, dupla, demogamese e extraja Desfoda com a minha explosão Me destine estado de compulsão Desfoda com a minha explosão você tá louco, eu digo que rap não, mas rock tá, cara, combinou demais, pra mim combinou demais a voz do TK nesse rock aqui, bicho, tá muito insano, os gritos que ele tá dando, cara, tá muito insano, viu, isso, isso aqui, e agressividade, né, a tonalidade de voz que ele tem pra colocar em sua voz, com as músicas, né, tem algo absurdo, a agressividade que ele tem na voz, né, e bicho, esse rock ficou muito bom, na moral, dá pra trazer mais, nessa pegada, eu não sei qual é a pegada dos outros, né, que os outros tem uma misturada de rap com trap, né, mas esse aqui foi totalmente um rock, né, se a gente for pegar, eu não sei, porque ainda tem, então eu corto, ainda tem, então eu vejo, então, depois, então eu vejo, ai, piada deixa, né, depois eu vou ver esse dois rap também, então é isso aí, o link dos vídeos vai estar na descrição, não esquece que primeiro na inscrição é meu canal de rap também, vai lá, confere meu rap, e se gostar, se inscreve lá, e compartilha, e compartilha mais e mais esse meu canal de rap, tá bom, e valeu.